Esse é o informe do canal Terrivel Orange do dia 15 de março de 2013. Espere um pouquinho. Você também mora aqui? Quando vamos para a cidade, todo mundo está assustado. Eu diria que é. As pessoas aqui provavelmente não têm conhecimento de alquimia. Seus poderes podem parecer inexplicáveis para eles. Alquimia? Você não sabe sobre alquimia? Essa casa pertenece a um alquimista muito famoso. Não há muito tempo. Sério? Eu entendo. Você conhece alguma coisa sobre esse lugar? Eu não me lembro muito. Só imaginais vaga. Eu entendo. Não é que você encontre você tão difícil. Um, por que você está aqui? Isso é o que o Sulphur quer saber. Oh, meu, desculpe-me. Eu esqueci completamente. Meu nome é Zeppel Kreeber. Eu sou um instrucador na Academia Alrevis. Academia Alrevis? Sim. É uma escola para jovens alquimistas de todo o mundo. Você vê? Eu vim aqui hoje para convidar você para a Academia. Eu? Ah, desculpa por isso. Mas esse vídeo que eu estou usando de fundo, na verdade, é um pequeno teste de tecnologia que eu estou fazendo no momento. Estou testando um aparelho. Posso adiantar algumas coisas para vocês. Eu vou abaixar o volume porque, sinceramente, agora vai ter uma banda de cantoria japonesa de fundo. Tenho certeza que vocês não querem ouvir isso. Estão ouvindo isso? Então, não faz o menor sentido. Parece um hino, sei lá, de uma nação japonesa estranha. Enfim, esse informe, na verdade, é para avisar vocês de algumas coisinhas aí que vão acontecer no canal. A primeira delas, eu já tinha falado quando a gente voltou com o Express Minecraft. Estou falando agora também porque a gente está fazendo uma série a respeito de Divine RPG, que é um mod muito grande. Eu vou falar que ele é maior e, em muitas coisas, é muito melhor do que o Aether, por exemplo. E é um mod que eu, particularmente, tenho gostado muito de jogar e trabalhar. E eu estou desenvolvendo uma série para ele, que é muito mais complexa, muito mais pesada. Só que o maior problema é que eu não consigo juntar o material para poder fazer essa série para frente. E isso, em grande parte, é porque todas as outras séries me exigem alguma produção. Vocês vão ver aí nos próximos episódios que as coisas vão melhorando um pouquinho cada vez mais. É uma vinheta aqui, um efeito especial ali e tal. Só que isso é muito pesado para um cara fazer sozinho, tá? Eu tenho um grave problema de confiar nas pessoas que eu vou fazer esse trabalho. Até porque, se algum dia esse canal for... Se tornar um canal rentável, que eu possa fazer a monetização dele, eu vou ter uma série de problemas de divisão dos fluxos, de valores e tal. E aí depende muito de quem eu vou trabalhar, eu vou ter que fazer o pagamento. Um profissional de área de audiovisual, da área de comunicação, é um cara que não vai cobrar barato. Eu sei porque eu sou formado nessa área. E é bem complicado de você ganhar dinheiro com o canal quanto mais pessoas estiverem envolvidas. E também que menores de idade não podem participar disso, porque senão você cria aí um grande problema trabalhista. Aqui no nosso país, menores de idade não podem trabalhar em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias, tá? Então, tudo isso para dizer para vocês que, assim, tem muitos canais, tem muitos programas aqui no canal, tá? A gente tem quatro no momento. E eu tenho um quinto que eu preciso fazer, que é o programa que leva o nome do canal, tá? Ele vai se chamar Terrível World. E ele vai levar também o tema do canal, que é a questão de Creative Play, ou jogar de maneira criativa. Quando essa série vai vir para o canal, eu não faço a menor ideia, porque estou até agora tentando fazer com que as séries voltem. Para ser bem honesto, nesse exato instante eu estou de férias, e eu passei as duas últimas semanas gravando e editando vídeo. Gravando e editando vídeo. Gravando e editando vídeo. E ainda assim eu não consegui subir nada, porque eu não consigo dar a produção para essas coisas. Porque eu sou um cara exigente, sou um cara chato, e aí, na hora que eu vou produzir tudo, tá demorando pra caramba. Então, infelizmente, eu preciso tomar alguma medida mais drástica para poder, não só editar esses vídeos de maneira mais competente, como também, pô, poder curtir um pouco das minhas férias. Eu só tenho mais de férias na minha vida, por ano, então eu precisava mesmo curtir isso. Precisava dar uma descansada. E aí o que acontece é que eu preciso dar um descanso pra minha cabeça. Então eu parei e pensei com os meus botões. Não posso parar com o canal, afinal de contas a gente já estava afastado um tempão. E boa parte do trabalho que eu estou tendo agora é porque o computador deu aquela pifada no final do ano. E aí atrasou uma série de coisas. Tinha uma série de programas que eu tinha gravado, como vários programas de jogadinha, que eu infelizmente não posso mais subir, porque afinal de contas o jogadinha é uma coisa pra pum. Mas muita coisa que ele vai falar também é coisas do momento. E aí eu tive que jogar fora alguns programas. Tive algumas coisas que acabaram não ficando boas, algumas coisas que foram gravadas ruins. Então muitos dos programas que eu tinha eu tive que jogar fora. Outros que vão me exigir um bocado mais de tempo, que eu não consigo parar e fazer a produção direito. Outros que estão produzidos, mas eu preciso de uma autorização de alguém pra usar aquelas músicas que eu uso de fundo. E isso dá trabalho. E aí eu tenho que esperar a autorização pra poder fazer isso. Então por conta disso, eis o que vai acontecer. E é bom que vocês prestem atenção nisso. Durante as próximas duas semanas, eu vou terminar a série Terrível Joga Mustache King Adventure. Falta um episódio só. E eu vou continuar com a série do Divine RPG Um Sonho Ruim. Porque parte do meu trabalho como beta tester lá é justamente dessa divulgação. Então, o primeiro episódio, eu já subi ele, pra vocês assistirem. Já vi que muitos de vocês acharam a trilha sonora muito assustadora. Eu vou dar um jeito nisso, tá? E vou correr aí pra... É, vou correr pra continuar aparecendo nessa série. Porque eu gravei o primeiro episódio, dei o feedback pros produtores do mod, e aí eles já fizeram as atualizações que a gente entrou de defeito, tipo aquelas texturas. Gravei o segundo episódio, ainda não subiu pra vocês, mas vai subir agora no domingo. E aí eu já passei as coisas pra eles, eles já corrigiram isso. Então, no terceiro episódio, a gente vai estar aqui na versão 1.3.0.4 do mod. Então, já teve quatro atualizações nele. É... E eu vou continuar com essa série, porque é legal eu passar pra vocês. Justamente, teve problemas aí. Eles me informaram que eles tiveram problemas com uma página de Facebook que foi feita a respeito do mod deles em português. Só que os caras estavam completamente desatualizados, soltando informação de seis, sete, oito updates antes do que eles tinham soltado antes desse do pesadelo. Então, tem uma desinformação muito grande aqui no Brasil a respeito do mod. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer essa série pra virar um canal aí, um canal de informação a respeito do mod, pro pessoal saber. Então, se tiver alguma dúvida a respeito de como é que o mod tá funcionando, não só a respeito do Veteia, é pra isso que eu fiz a série. Então, essas duas semanas, eu vou ter alguns episódios gravados aí de um sonho ruim, tá? E vou subir eles pra vocês assistirem. Isso significa que, essa semana, o episódio de Terrível Craft vai atrasar, provavelmente ele vai subir no sábado, tá? E isso, pra me dar tempo também de poder gravar aí direitinho, pra quinta, pra alguma quinta, o episódio de Terrível Craft certinho. Tem gente me pedindo pra voltar com o Tropic Craft. Tem uma maneira de salvar o mapa, mas vai levar um tempinho pra fazer isso. Como todas as coisas que eu vou fazer em séries, levam um tempinho pra produzir tudo. Então, isso... Tem uma maneira de eu conseguir salvar aquilo. A chance é boa, mas o trabalho é muito grande, eu só vou ter certeza na hora que eu terminar todo o trabalho. Então, é complicado, tá? Se eu não conseguir salvar o mapa nesse método, eu vou dar o mapa pra vocês. Vou encerrar a série na versão antiga do mod, e... vou tocar pra frente, tá? Vou tentar terminar as séries que a gente já tinha começado, algumas delas aí, pra poder passar pra vocês. Terrível Joga vai continuar, tá sofrendo também um grande update nela, no conteúdo que a gente vai trabalhar. jogadinha, eu preciso deixar as coisas bem preparadas, bem certinhas, pra quando a gente for gravar as coisas aí pra vocês, tentar jogar demos e lançamentos pra vocês. Então, é uma coisa que precisa ser papum, no ato. E aí, a gente precisa tá com isso pronto também. O Terrível Craft, eu vou ter que gravar toda semana. E é uma das séries mais complicadas que eu tenho. Ah, a enfermaria. Claro, tinha que ser uma enfermeira gostosa. Se é um jogo japonês, você tem uma enfermaria, a enfermeira é gostosa. Já fica, é uma regra da vida isso. Voltando ao assunto que importa. E a gente também tem o Expresso Minecraft, que é a menina dos olhos do canal. E eu tenho uma série de coisas bem bacanas já gravadas, uma série de coisas que eu vou continuar gravando. O Skyden, eu vou terminar de editar as coisas que eu tenho gravadas, vou tentar acelerar a série pra terminar, porque eu não gosto de deixar nada sem terminar. Isso inclui lá algumas séries no passado que a gente começou e não terminou. E também fala do Topicraft, que eu quero terminar, pra poder começar outras séries aí, mostrar as coisas pra vocês. São bem legais. Tá? De resto, a gente tá só falando que eu ainda tô avaliando os mapas que me mandaram pro pro concurso. Tá? Com toda essa correria que eu tenho que fazer, tá difícil de eu sentar e conseguir avaliar os mapas. Até porque eu tenho que ver se nenhum de vocês malandrinhos escondeu nada nos mapas, nas partes que importa, né? Vai que de repente algum de vocês inventou de fazer gracinha. E eu tenho que dar uma olhada a fundo pra achar se o mapa tá válido e aí escolher de fato o vencedor. assim que a gente voltar, assim que eu voltar, dessas duas semanas de férias, a primeira introdução de série que vier com o Expresso Minecraft, fora o do Divine RPG, eu já pretendo tá colocando o vencedor e anunciando aí também o vencedor nesse impacto. Daqui a duas semanas vem a resposta aí do vencedor. Já pra também colocar vocês a par do que tá acontecendo. E também que assim, como a comunicação do YouTube é uma porcaria e ele faz as mudanças estúpidas dele, o principal canal de informação que a gente vai utilizar aí, pra eu falar pra vocês o que tá vindo de novo, vai ser o Facebook, tá? E o Twitter também, mas o Twitter eu uso pra tentar conversar também com o pessoal. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu fico trocando figurinha com o pessoal do Divine RPG através do Twitter, falando as coisas com eles. E aí vocês conseguem ver algumas coisinhas a mais das séries aí, do que eu tô planejando, do que eu tô pensando, elaborando, através do Twitter e do Facebook que eu vou compartilhando pensamentos. Aliás disso, o Facebook, ele permite também que eu faça perguntas, né? Faça pools, faça questionários pra eu saber aí de vocês a opinião a respeito de algumas coisas. Então, eu acho que é tudo que eu precisava falar no momento, tá? Resumindo aí a parte mais importante. Durante as próximas duas semanas eu vou terminar o Terrível Joga Mostaxeira, King Adventure, vou subir um episódio atrasado de Terrível Craft, e por duas semanas vocês só vão ter episódios aí de Divine RPG Um Sonho Ruim. Quando eu voltar, eu espero estar com tudo muito bem encaminhado. E pra quem quiser saber um pouco mais aí do pedaço de tecnologia que eu tô analisando, e pra tentar ver aonde eu tô querendo chegar com isso, o nome do jogo de fundo que vocês estão vendo aí é Manakémia 2 Alchemists of All Heavies. Ou All Heavies. Tá? Ou Manakémia 2 Alchemistas de All Heavies. É... E aí se vocês quiserem entender um pouquinho do que que essa tecnologia é, é... Procure a respeito do jogo pra vocês entenderem aí o que que o futuro aguarda, o que que eu tenho em mente, o que que eu tô querendo fazer com essa tecnologia aqui. Certo? Então, por enquanto é isso. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela atenção e a compreensão de vocês. E até a próxima.